É, meus amigos, a TGA 2023 finalmente chegou ao fim, nós tivemos aí alguns anúncios bem interessantes lá, incluindo o do God of War Ragnarok Valhalla, a DLC que a gente já estava esperando devido aos fortes rumores que estavam acontecendo já faz um tempinho e tudo mais, só que eles nos pegaram de surpresa não apenas com esse anúncio dessa DLC, que como eu já acabei de falar já era algo esperado, mas sim com a data de lançamento e por esse conteúdo ser gratuito para todos, ou seja, não precisaremos pagar absolutamente nada e já vamos recebê-lo na próxima semana. Vamos dar uma conferida aqui, cara, no vídeo de hoje, nesse trailer que eles apresentam pra gente, tá, agora com legenda em português pra gente poder ver algumas coisas, e já temos detalhes a mais de como essa DLC vai funcionar, principalmente em termos de história e o combate também, porque é basicamente uma DLC que vai trazer ali um desafio maior em termos de combate pra que possamos nos testar utilizando ali as habilidades do Kratos. Saudações deles, sou o Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de God of War Ragnarok aqui nesse canal, sim, meus amigos, se você curte o game, deixa aí o seu like, se não poder dar uma força aqui no nosso trabalho, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados no esquema, né? Então, bora lá, meus amigos, sem mais delongas, vamos conferir primeiramente esse trailer aqui, tá? E a gente vai ver algumas falas aqui entre o Kratos e o Mime, pra gente poder entender um pouquinho o teor dessa parada, e ainda tem algumas referências bem legais aqui que a gente já pode entender algumas das surpresas que eles irão trazer pra gente, sim, bora! Vamos ver! Olha o homem aí Nada que possa nos ajudar Domine-se mesmo Dizem-se, bora, por que exatamente estamos estamos fazendo isso? Eu tenho que fazer isso Não tem desculpa no que aconteceu, é tudo parte do processo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Não tem desculpa no que aconteceu, 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 não tem desculpa Show de bola demais, meus amigos Sim, a DLC gratuita Que vai chegar já no próximo dia 12 de dezembro Na semana que vem E aí, cara, não tem como nós não notarmos Nesse final desse trailer aqui O famigerado Ciclope que aparece nos God of War clássicos E durante o trailer A gente também percebe a música Clássica dos God of Wars ali 1, 2, 3 e tudo mais Aquela trilha tão característica Tocando nesse trailer também Trazendo um indicativo sim de que nós teremos Um retorno ao passado Visitando Valhalla Que é esse lugar onde nós teremos vários desafios Pra poder superar e tudo mais Bem interessante, isso daqui é só um pouquinho Do que a gente pode esperar E nós temos também uma matéria Que eu já deixei separada aqui pra gente poder conferir juntos Pessoal, lá do Playstation Blog Já até deixei aqui no esquema Onde eles trazem mais detalhes De como essa DLC vai funcionar Todos os detalhes dela, por assim dizer Em termos de história, que período que se passa Como é que vai funcionar o gameplay E tudo mais Bora dar uma lida aqui na íntegra E a gente vai comentando aos pouquinhos É bem pequeno o texto, inclusive Para mostrar nosso agradecimento pelo incrível apoio e amor Que vocês deram ao jogo desde o seu lançamento no ano passado Nossa equipe está trabalhando em uma surpresa Para a comunidade de God of War Como fãs dos nossos fãs Temos o prazer de anunciar que no dia 12 de dezembro Lançaremos um DLC gratuito como presente Aos nossos jogadores God of War Ragnarok Valhalla E aí a gente descendo aqui um pouquinho Aqui tá o trailer que a gente acabou de ver Viagem ao Valhalla A tradução aqui, meus amigos Ela tá um pouco ao pé da letra Mas a gente vai arrumando A medida que a gente for lendo aqui, tá? God of War Ragnarok Valhalla Será um epílogo Dos eventos de God of War Ragnarok Que segue Kratos Em uma jornada profundamente pessoal E reflexiva Após a batalha decisiva contra Odin E a partida de Atreus Kratos viu um caminho para si Que nunca imaginou ser possível antes Sim Naqueles murais lá Logo no finalzinho do jogo Vocês se lembram Que ele vai pra trás daquele último lá Que a gente abre com Atreus E aí ele tem um vislumbre de si ali Que ele até coloca a mão A gente vê até uma lágrima escorrendo no olho dele aqui E tudo mais Então Acredito que eles estão fazendo menção a isso Nesse texto aqui E aí continuando Trazido as misteriosas costas de Valhalla Acompanhado apenas por Mimir Kratos entrará em suas profundezas desconhecidas Para superar as provações dentro de si E enfrentar os ecos de seu passado Essa parada dos ecos do passado aqui Já nos faz pensar sim Que nós teremos mais referências ao passado do Kratos Assim como a gente viu lá no trailer né Com a música clássica dos God of Wars Ali 1, 2 e 3 Como a gente mencionou aqui no vídeo já E também a aparição do Ciclope E eu acredito que deva ter aí Mais algumas outras surpresas reservadas Para a gente que é muito fã da franquia Mas bora continuar aqui Nós temos algumas imagens também Que eles separaram para a gente né Combate reinventado A equipe da Santa Mônica Se desafiou a fazer algo diferente De tudo que fizemos antes Na história de God of War God of War Ragnarok Valhalla Celebra o combate que você conhece E ama em God of War Ragnarok E o combina com elementos novos e experimentais Inspirados no gênero roguelite Cada tentativa em Valhalla Irá encorajá-lo a dominar Diferentes aspectos do arsenal de Kratos Enquanto enfrenta novas combinações de inimigos E algumas surpresas ao longo do caminho Eu imagino que vão ter chefes aqui Que devem fazer referência ali Aos inimigos dos jogos clássicos também Tal qual o ciclope que a gente viu Nesse trailer agorinha cara Eu acho que vai ser muito da hora isso daqui Acho que é por isso que eles estão até comentando Com relação a essas surpresas aí e tudo mais Lute, aprenda e cresça Em Valhalla a derrota em combate Não é o fim do espírito de um guerreiro Se Kratos cair Ele despertará ao lado de fora Pronto para a próxima tentativa Durante cada tentativa você aprenderá E se adaptará aos desafios que Valhalla tem a oferecer Quanto mais você supera Mais recursos você ganha Que podem ser aplicados em atualizações permanentes Que afetam Kratos e até mesmo o próprio Valhalla Acumular recompensas e conhecimento durante suas tentativas O ajudará a chegar cada vez mais perto Da descoberta dos mistérios que aguardam Kratos lá dentro E aí continuando Mestre Valhalla domine a si mesmo Que é a frase que ele diz lá no trailer inclusive A costa de Valhalla humilha todos aqueles que desejam entrar Kratos deve se livrar de sua armadura e equipamento E em vez disso construir Recompensas permanentes e por tentativa Ele terá acesso a todas as suas armas e árvores de habilidades Totalmente atualizadas o tempo todo Mas deverá se comprometer com um escudo e um caminho de Spartan Rage A cada tentativa Ao superar as provações de Valhalla e explorar as suas profundezas Você fará escolhas entre glifos temporários para quais estatísticas atualizar Quais vantagens selecionar Quais ataques rúnicos usar E muito mais Cada tentativa pode ser diferente com base nas recompensas que você escolher Então mantenha sua estratégia em mente ao fazer seleções Ou seja, nós vamos poder fazer algumas personalizações do Kratos Conforme a gente for passando ali os desafios de Valhalla E quanto mais difíceis eles forem Melhores as recompensas ali Para a gente poder se fortalecer Para o que vem a seguir Entende? Preparação sábia Adaptabilidade ao desafio em questão E domínio de suas habilidades Serão as chaves para o domínio Jogue com estilo A armadura em Valhalla É apenas para a aparência Que foi o que eles disseram ali Sobre a gente se livrar das nossas armaduras E contar apenas com as nossas habilidades e armas Então não hesite ao personalizar o seu estilo Desbloqueie visuais diferentes E em seguida Misture e combine seus favoritos Entre as tentativas para deixar Kratos Com uma aparência adequada para suas necessidades No modo foto E aí continuando Escolha o seu desafio God of War Ragnarok Valhalla Tem 5 níveis de dificuldade Que foram especialmente criados e ajustados Para a jogabilidade única do DLC Cada nível de dificuldade Aumenta as recompensas que você ganhará na batalha E você pode alternar livremente Entre elas Entre as tentativas Isso inclui o nível mais alto Show Me Mastery À medida que suas habilidades aumentam Encorajamos você a experimentar Algumas das dificuldades mais altas Para ganhar mais recompensas E testar o seu domínio Sobre o arsenal de Kratos Entre as 5 opções Você poderá selecionar o nível de desafio Que mais lhe agrada Para ajudar a personalizar ainda mais Sua experiência de jogo O DLC continuará O padrão de configurações de acessibilidade God of War Ragnarok Jogue a qualquer hora God of War Ragnarok Valhalla É uma experiência separada De God of War Ragnarok Então você não precisa se preocupar Em entrar em certas atualizações Equipamentos ou progresso da história Se você acha que o DLC parece divertido Você pode entrar nele a qualquer momento No entanto, se você estiver preocupado Com spoilers narrativos ou de jogo Recomendamos que você termine God of War Ragnarok primeiro Pois God of War Ragnarok Valhalla Serve como um epílogo Para a história do jogo base E aí eles finalizam aqui Comentando sobre ser um presente para os fãs Você vai poder baixar O Ragnarok Valhalla gratuitamente Em 12 de dezembro na Playstation Store Em nome de todos da Santa Mônica Estúdio Desejamos a todos um feliz feriado E expressamos nossa sincera gratidão Pelo incrível apoio que vocês nos demonstraram Durante o ano passado Nós realmente somos fãs de nossos fãs E esperamos que vocês gostem De God of War Ragnarok Valhalla Quando for lançado na próxima semana Mal podemos esperar para você jogar E compartilhar sua experiência conosco Utilizando a hashtag God of War Ragnarok Valhalla Ou G-O-W-R-V Nas redes sociais E aí eles finalizam o texto aqui Colocando algumas imagens a mais também para a gente Inclusive alguns pontos que eles mencionam ali Dos atributos que a gente pode escolher Para poder fortalecer o Kratos Para a nossa próxima batalha Assim que a gente passa um desafio A gente pode ver aqui Alguns baús Com runas em cima Que a gente vai poder escolher E provavelmente a gente seleciona um desses aqui O outro deve sumir Então a gente deve pensar muito bem aqui Qual que vai atender melhor As nossas expectativas e tudo mais E encaixar melhor com o nosso estilo de gameplay Pelo que eles explicaram aqui também Mais uma runazinha aparecendo aqui também Bom, basicamente pessoal O que nós temos de informação relacionada a essa nova DLC É isso Achei bem legal a proposta Principalmente, cara Por eles estarem trazendo esse conteúdo Como uma forma aí De agradecer os fãs por todo esse apoio Como eles disseram No lançamento do God of War Ragnarok Que vendeu bastante e tudo mais E a gente já está ansioso aí Obviamente para um próximo jogo Que vai demorar um tempinho, né pessoal Vai demorar bastante ainda poder chegar a continuação do God of War Ragnarok Mas a gente pode ir aí, cara Se aventurando nos desafios de Valhalla Para poder enfrentá-los aí Experimentar os níveis mais altos e tudo Vai ser bem legal E a gente vai conferir tudo isso aqui no Meia Lua Em live na semana que vem Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Deixa aqui embaixo agora nos comentários O que vocês acharam desse conteúdo adicional Que eles estão trazendo para o jogo E principalmente o fato deles terem tornado ele gratuito Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão Se inscrever aí E ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão para todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos